Bom, então a gente agora vai para o primeiro ponto cego, que é a forma de ensinar. Eu estou aqui com a palavra dicionário. Vamos usar a palavra dicionário, palavra padrões não, porque senão eu vou ficar aqui me enrolando no negócio. Dicionário. Estou aqui, separando letra por letra. Chegou a Vilma, Vilma que está aí na live, chegou no jardim de infância, faladeira, ela fala bastante, falava muito. Aí a professora chegou para ela e falou assim, ó, Vilma, vamos aprender o alfabeto. Aí ela, o que é o alfabeto, professora? O alfabeto é tipo o A da abelhinha, o B da bola, o C do cachorrinho, o D do dado. E aí foi explicando e a Vilma foi, poxa, legal, D do dado, B da bola, caraca aí. Eu sou tal, aprendeu antes de todo mundo, inclusive, as criancinhas ainda estavam no A da bola, ela já estava no Z do zorro. Entendeu? Fazendo zoeira na sala de aula. Depois a professora chegou e falou assim, ó, Vilma, você já chegou no Z, eu te ensinei o alfabeto todo. Sabe o que você faz? Agora você pode ir embora, pega um livro, vai na livraria Saraiva, pega os cinco livros e sai lendo. Que daqui a pouco você vai resolver o seu problema com a leitura. Daqui a pouco você vai estar vendo as palavras, vai estar vendo, pô, você vai estar lendo muito bem. Será que a Vilma, desse jeito, ia conseguir resolver? Vê aí, fala pra mim. Será que a Vilma, com cinco anos de idade, ou com 10 ou com 15, só aprendeu o alfabeto, será que ela ia conseguir juntar as letras e decifrar as palavras? Impossível. Impossível. O que a professora fez? A professora começou a juntar. B com A, Vilma. Bá. B com E, Bé. B com O, Bó. E aí depois a professora fez melhor. Ela falou assim, Vilma, B com O é Bó. Bó de bola. Aí ela viu, nossa, bola, que legal. E começou a mostrar no papel a palavra bola pra Vilma. Foi todo um processo ensinando as sílabas, ensinando alfabeto, ensinando as sílabas e depois juntando as sílabas. Aí sim, a Vilma começou a ver as primeiras palavras. Então, quando ela chegou num certo nível, ela já conseguia ler dicionário. Ela já conseguia juntar. Ela via as letras e falava, ah, isso aqui é daquele negócio. N-A-N-A. Ah, N-A é N-A. N-A. Ela já tinha uma memória do que aquela junção queria dizer. E ela começou a ganhar velocidade prática nisso e começou a ver as palavras. E é através das palavras que a Vilma lê e escreve até hoje. Ninguém lê letra por letra. Ninguém lê. D-I-C-I-O-N-A-R-I-O. Dicionário... Peraí, peraí. Agora eu esqueci. É D-I-D-I-D-I-C... É assim que a pessoa... Vai me dizer que não é assim que você lê ritmo. Você é que está travado no ritmo. Lê assim ou não lê? Fala comigo. Me explica se é desse jeito que você lê ou não lê. Bom, e aí como que a gente faz no estudo normal de ritmo? A gente chega para a pessoa... Está vendo essa tabelinha aqui em cima? Filma, filtra aqui nessa tabelinha. Deixa eu jogar ela aqui para o meio. Filma, filtra aqui nessa tabelinha. Chega o professor e fala assim... Isso aqui vale um tempo. Isso aqui vale dois tempos. Isso aqui vale quatro. Aqui vale meio. Aqui vale... Aqui é 0,25. Aqui é 0,0... Eu não sei nem a matemática disso. Gente, me desculpa, mas é porque eu nunca estudei isso de verdade por matemática. Eu até comecei, mas depois que peguei o método Prince, nunca mais fiz matemática com isso. Nem sei a matemática direito da coisa, porque não faz diferença nenhuma matemática para mim. Tudo que eu leio, que vocês veem aí nas lives eu lendo, é tudo de bater o olho e foi. Igual eu vejo qualquer palavra. Eu não estou pensando em gramática quando eu vou ler dicionário dos padrões. Não tem gramática aqui. É bater o olho, leu. E o que o professor faz? Bom, agora eu te ensinei o alfabeto, Filma. Sabe o que você faz? Pega aí as partituras e dá seu jeito. Sai resolvendo, porque você vai ler. A Filma, quando era pequena, com o alfabeto de letras, ela não ia conseguir. Será que agora, grande, ela vai conseguir com o alfabeto rítmico? Dificilmente. Por isso que muita gente sofre com o ritmo.